Fala meus amigos, tudo bem? Vídeo novo se iniciando. No vídeo de hoje vou estar mostrando um lote de facas artesanais que acabou de ficar pronta aqui na minha cutelaria. Essas facas estarão disponíveis à pronta entrega. Se você tiver interesse em adquirir alguma dessas peças ou encomendar algum modelo diferente, é só você me chamar no WhatsApp que vai estar no final do vídeo aí, WhatsApp e meu Instagram. Você pode me chamar pelo direct lá também, tudo bem? Vamos ao vídeo. Então meus amigos, essas são as facas que estão disponíveis. Vou estar mostrando uma a uma aí. Desculpe pelo barulho, que aqui na minha casa faz muito barulho. Primeira faca aqui que eu vou estar mostrando para vocês aqui, uma faca de EDC. Uma faca pequena aí, para uso diário, muito boa. Doça cetinada aí, cabo escuro. Eu vou estar deixando aí na descrição as características de todas as facas, porque se eu falar aqui esse vídeo vai ficar enorme e eu não vou decorar todas. Beleza? Agora aqui temos uma faca utilitária, tem um falso fio e muito agressivo, cabo muito ergonômico, tem essa pegada aqui em cima aqui, para travar o dedo, furo para passador de fiel, uma faca. Uma faca aí quase no estilo de uma adaga. Todas escurecidas em percloreto de ferro. Agora aqui tem uma faca de caça. Cabo ficou muito bonito aí de marfim, um cabo clarinho, muito denso. Tem essa ponta aí bem agressiva aí, com o falso fio em cima também. Essa aqui é de um modelo de um jogo, CSGO, quem conhece. Tem um leve Stonewash de acabamento, cabo com desbaste meio diferente. Fica uma pegada bem legal aí. Esse cabo aí, a madeira dele é bem bonita. E essa faca também tem um vídeo no Instagram com todo o processo de produção. Quem puder ir é só procurar aí e quiser assistir. Tem aí já no meu canal. Tem essa outra faca aqui. Uma pegada mais rústica ainda. A faca é ótima para o campo aí. Todas as facas em aço carbono, 4.75 milímetros de espessura. Muito robusto. Olha para vocês verem a linha da têmpera. Muito marcada. Uma pega muito boa aí. Tem essa também, que é bem próxima aí daquela ali de cima. Mais um cabo diferente. Falso fio também, bem agressivo. Um leve Stonewash também. Cabo aí, pegada muito ergonômica. Ajuda a travar essa parte aqui de trás. Furo para fiel. E a última aqui, uma faca de campo. Muito robusta essa peça. Bem pesada. Cabo aqui, muiracatiara. Muito bonito. Em dois tons. Uma faca aí muito grande. Tem 18 centímetros de lâmina e mais de 30 centímetros totais. A linha da têmpera aí bem marcada. Quebra crânio. Então pessoal, essas são as facas. Eu tenho a opção aqui. De ser vendida com bainha ou sem bainha. Tudo bem? Algumas pessoas aí me pedem as facas sem bainha. Então eu tenho essa opção aqui na minha cotelaria. Para você que tiver interesse. É só me chamar aí que vai estar o meu número na próxima foto. Beleza? Muito obrigado aí. E aí Obrigado.